Música Ai, cara, sério, que tédio Ah, isso é muito chato A gente não pode sair mais na atividade da escola Na cidade e tudo mais Eu já tô aqui com todo lugar Ah, meu Deus do céu Tá, a gente tem que jogar Vamos tentar, sei lá, adiantar algum trabalho de turma Vamos num lugar Numa reserva natural Procurar animais diferentes pra eu conseguir capturar E conseguir transformar eles A gente não pode sair da escola Não é Tem segurança pra todo lado agora Na Floresta não conta Não pode ficar na cidade Tá, a gente pode tentar A gente precisa de uma autorização do diretor Se não deu ruim Deixa eu ver Oi Oi Oi, oi, gente Como tá E aí, gente Todo mundo me encontra na quadra Gente, eu e o diretor A gente teve uma ideia de treinamento pra gente Que? Como? Pera aí Explica o jeito A gente vai treinar? É A gente não pode ficar pra trás dos outros alunos Então a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos, né? Ah, então você diretora Ah, o pai Ele tá aqui Mas você diretora tiver alguma ideia pra gente poder sair desse tédio? Isso A gente fez umas coisinhas Tá, em cinco minutos É, mas a gente tá sem os trajes Tem algum problema? Ah, não precisa Eu mesmo vou levar Relaxa Ah, tá Tudo bem Ah, então a gente espera lá em cinco minutos, né? Tá bom Tá Ah, o que que foi que você tá na minha mochila? Tem uma barrinha pra comer aqui, não? Não, não, não Não tem nada de comer, não Nossa, será que ela falou? Eu tô curiosa ali Ah, então A amiga e o diretor tiveram uma ideia de treinamento pra gente Já que a gente não vai sair na cidade Lembra que agora a nossa turma tá toda lá na cidade Fazendo atividades, tá? Que é bem da hora A gente não vai poder fazer mais isso Então ela parece que fez um treinamento pra gente Não vai dar, não Eu vou estar ocupado escolhendo o look Vambora aqui Senão você não quer virar o herói mais fraco da escola, né? Vambora, vai Treinamento na escola É, beleza Só não tem que melhorar Vai, só sendo aqueles bichinhos que eles sempre traz Pra gente tirar nota 10 Vambora, vai Vai ter boquinha depois Ai, meu Deus Tá, vambora, vambora Eu quero treinar também Que eu tô bastante ansioso Tô no TED É pra cá, gente Ah, é pra lá Meu Deus do céu E eu só sei que eu vou dar o meu melhor E eu vou virar o herói número um É só o treinamento Vambora Eita, bichinho Gente Gente Hoje tem tanto de robô O que que é isso? Tem muito robô Como que é isso? A Mica fez isso tudo sozinha? Da última vez era só dois Claro Não tem, cinquenta Tá Oi, Mica Oi, gente Você tá com um drone? O que que é isso? Nossa, que demora É só um dronezinho que eu fiz Ah, tá cajando as maletas, me dê Ah, você trouxe as maletas, tá Mas e aí Primeiro, explica pra gente O que que é isso aí que vocês estão fazendo? Por que isso tudo de robô? Ah, então Lembra que eu falei que o diretor tive uma ideia? Então Ele falou que seria uma ideia legal a gente ter adversários bons pra lutar E aí a gente fez isso Ele me deu uns ajustes e, bom Ele me ajudou bastante com umas lutinhas e eu pude aprimorar os robôs E agora nossos robôs, eles conseguem lutar contra a gente como se fosse uma pessoa normal E eles são super fortes E é bem difícil Ah, então isso aí é pra simular meio que os treinamentos na cidade que a gente vai perder É Exatamente Aí a gente vai poder fazer lutas e eles têm um sistema de aprimoramento Então eles sempre vão aprender cada vez mais, então eles vão ficar melhores Tá, tudo bem Ah, mas a gente vai usar isso sem os trajes? Ou você trouxe os trajes pra gente poder... Ah, não, eu trouxe, só que como uma novidade E melhor é o traje de vocês Ah, já esperava Agora eu gosto Tá, pode ir treinando então Ah, aliás, aliás Eu melhorei o seu traje Uma coisinha Eu acoplei, sabe, umas garras nas suas costas Eu acho que vai ficar mais fácil pra você Então eu já sei Obrigado, obrigado, obrigado Ah, agora ele vai poder usar aquelas garras que você sempre teve tanto fala, né? É, eu vou usar aquelas garras rapidinho Ah, que da hora Tá, e na minha? Você fez o quê? Eu melhorei suas luvas de novo Agora você vai conseguir dissipar a energia Vai ser bem melhor Dissipar a energia? Como assim? É, você vai ficar mais forte Você vai entender quando você usar Tá, deixa eu pegar aqui Ah, aí Beleza Ah, que da hora É, o meu foi o melhor Fala, foi o meu melhor Foi o melhor É, eu não melhorei seu traje Aqui eu vou tomar uma olhagem Não quero ficar aqui Não, não, calma, calma É que eu tô passando muito tempo Tentando fazer um uniforme pra você Que não desmonte, né? O diretor tá enchendo o meu saco Ah, não, é desculpado É desculpado Ah, eu fiz Eu trouxe isso aqui Não tem nada de novo nele Mas eu trouxe isso aqui pra você Pode pegar? Pode pegar, pode pegar Ó, eu fiz um Eu peguei um DNA De um T-rex T-rex Ele precisa de alguma coisa De um animal Pra poder se virar nele, né? Pelo menos ter visto Tocado Ou uma amostra Nossa De onde você pegou? Ah, é uma longa história Eu tenho meu gesto Caraca, um T-rex Que isso? Peraí, então O Gui precisa analisar os DNAs dos animais Antes de poder virar pra mim Se só pensava se já virava Mais ou menos Ele precisa ter, tipo, contato com ele Então o DNA já serve Sério? Isso é porque ele fica no meu quarto Não imagina se não ficasse Ai, caraca Ou, eu quero ver isso aí Quero ver se você é forte de T-rex mesmo, hein? E eu nunca vi um T-rex na minha frente Será que eles são fortes assim? Pois é Uma vez eu analisei o bicho preguiça, né, Alex? Que bicho preguiça? Que foi? Ah, foi só um zoológico Padeu de passar reto Tá, eu também tô ansioso Ah, vambora Eu também tô ansioso pra poder testar Essas novas funções do traje Então, ai, deixa eu ativar aqui meu traje Ativando Beleza Uou, ativei É, eu tô até sentindo Poder máximo E aí? Prontinho Eu tinha esquecido que você que era bom Calma, calma, calma Você vai virar o T-rex Ok Eu acho melhor Eu acho melhor se você afastar um pouquinho, não? Ok, não, mas você pode ficar pra mim? Vou guardar no meu museu Ah, meu Deus do céu Acho que você pode ficar Tá, e vai pra lá Vai pra lá O quê? Vai pra lá Se destruir alguma coisa O diretor diz que vai pra sua conta, tá? Alex, vem pra cá Ai, não tem conta mesmo Relaxa Só esse teste pra mim Que isso é o problema? Vai, quero ver Você tá falando do T-rex? Calma essa coisa Tem algum medo de dinossauro mesmo? Não, não tem o medo de dinossauro Mas eu quero que... Porque ele é gigante, né? Vai que ele dá caldado em mim Caguejou? Vai que dá caldado na minha cabeça Relaxa, senão vai ser tão grande assim Eu tô ansioso Vai Queijojou Nossa senhora Meu Deus Cuidado Cuidado Eu voltei com o vizinho de estimação Vem cá, vem Fazer carinho Ó, menino Vai ficar na minha boca aqui Nossa senhora Eu acho que deu orgulho do braço dele É, eu vi muito que ele comeu estragada de manhã Tá, olha o seguinte Gui Você tá de boa ainda Não tá perdendo consciência não, né? Não, tá tranquilo Ai, cara Eu tô com uma fominha Que demais Tá, agora Tá de pena Não, vocês dois calam aí Enfim Olha os garras dele aqui Caraca, toma cuidado, menino Vai querer mexer? Vai querer mexer? Caraca, elas brilham Isso deve ser fiado Toma cuidado Nossa, que louco Ah, é? Quer vir, meuzinho? Não Galera, gente, a minha girassão Oi, Gui Você me alcança aqui com as suas mãozinhas? Ah, você quer brincar com a mãozinha? Com o meu pé? Eu me alcanço Ai, meu Deus Que legal Toma cuidado, cara Ó, seguinte Vocês tem que tomar cuidado com isso, beleza? Agora é a minha vez Vamos ver se essas luvas novas estão boas Querem ver se o meu poder tá bom mesmo? Ih, eu quero ver isso aí Ah, tá, tudo bem Eu tô tirando uma foto? É pra postar Pra postar Tá bom Então tá Sim, sim Eu quero ver se eu tô realmente forte Tá Eu tenho que fazer alguma coisa diferente Ou só ativar minha energia e dissipar ela? É, só ativar Tá Ah, aí Beleza, ativado Tá, agora vamos ver Ah, eu vou tentar ir pra cá Ai, 3, 2, 1 e... Nossa Fica atrás do dinossauro Ai, ai Que demais Caraca, eu solto uma energia pra frente Ah Temos que ir na rua Testar esses poderes de sempre Imagina o dinossauro andando na cidade Não vai Ele é tanto Tá maluco? Você é o herói que assombrou as pessoas? Não Eu seria o herói deles O herói dinossauro Aham Tá, enfim Vamos começar a treinar, gente Vamos ver se esses poderes estão bons mesmo E eu quero testar esses robôs Se eles são bons mesmo Pra ver se eles aguentam os nossos poderes Agora eu tô com fome Tinha que ser robô Não podia ser de verdade, não Tinha que ser robô Cuidado Eu falei que eles são fortes Hum, tô com fome Eu acho que ele tá virando um t-rex de verdade Vamos acabar logo com isso aqui logo Pelo amor de Deus Tá, vai 3x1 eu vou na frente Ha Telea transporte Toma Toma Nossa Meu Deus Tá com todos os outros de meio Toma Toma Nossa Tá com todo mundo, Pedro Divide um pouco A minha energia tá toda dissipada Beleza Vai Toma Nossa O pior é que tipo Quando eu uso esses poderes Eles Eles É em área Nossa, isso ajuda muito Caraca Deixa eu pegar isso aqui, ó Olha Ah, melhor, a vontade Vai Morde Tá errando tudo, cara Olha, a vontade É, mas eu vou me fazer isso aqui Ah, é Toma 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 Nossa É, acabou com ele facilmente Ih, eu acabo com esse Roubou meu lanchinho Eu vou matar você Não, não Tô só brincando Ah, esse aqui tá mais fácil Mas só as que eu imaginava Mas só as que eu imaginava Como assim? A gente acabou com Ih, eu acho que a gente quebrou seus robôs Carne, carne, carne Ah, você acha? Ah, carne, carne Ah, mas tem um quebradinho ali Então tô suave Você pode pegar depois Não é carne É metal Melano, deixa ela a salva desse negócio Não, não é só um burro, não Deixa ela a salva Não, eu tô legal, para Ah Volta Aê, quer brincar comigo, então Volta 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 logo Volta logo, trem Aí, boa, foi Só um vestigio Tá, enfim Vou ter que fazer de novo e aprimorar Relaxa, mas ó Pensa assim Você aprimorar os trajes muito fácil Ah, tô triste não, tô feliz Vou ter que fazer tudo de novo É mó bom Ah, entendi O que que foi? Ah, eu tô com fome Tá com fome? Ai, meu Deus Eu tô com buraco no meu estômago Ai, meu Deus Tá virando Alex? Ai, não Isso me dá Eu canso Ele ficou com fome Não, é que você tava com buraco no meu estômago Nossa, achei pesado Aqui, você passou fome Aê, finalmente Ai, ai Como que é? Toma! E tem maldade? Ele vai longe Ah, olha aqui Ele se recuperou em cinco minutos Ele até aí Ai, faltou de cura muito rápido O que que foi? Não conseguiu calçar Só a sua senha Vem aqui Deixa aqui Toma! Vocês vão dizer que a luta não era um contra o outro Mas tudo bem Mas isso aqui ajuda Acho que a gente treinando assim um do outro lado A gente pode se ajudar Ah, a gente tem que pensar pelo menos positivo Depois de tudo que aconteceu É meio complicado Eu tô tendo a pensar em nada daquilo Porque foi bem ruim mesmo O que que foi? Entendeu Ah, vai treinar também? Uhum Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Ó, mas o seguinte Eu não fico perto da mão Você tiver alguma atualização? Ela cria meu traje Se você consegue Consegue aqui Ah, meu traje Então Ah, é um lanchinho Trampocafim Meu Deus do céu Tá, ó Eu queria perguntar pra você Mica, você teve alguma atualização Sobre o Pedro Ou alguma coisa assim? Ah, não Por enquanto não ainda Ah, entendi Tá, eu fiz a piada Mas Opa, o hambúrguer apareceu Ó, enfim Eu fiz a piada com o Alex Mas só pra poder Tentar esquecer de tudo que aconteceu E Se o que o Pedro falou é verdade A gente pode tentar derrotar ele Eu só não posso evoluir Meu poder de voltar no tempo Isso que é complicado É Cara, você tá com muita fome Pode pegar meu hambúrguer Eu não tô com tanta fome assim Não Pode ficar Ah, tá bom Ah, não dou não Tá, tudo bem E agora Depois do lanche Vamos continuar o treinamento Porque eu quero testar esse poder aqui Ai Ai Foi mal Testa nela Ai, desculpa Eu tipo Eu soltei pra Eu soltei pra Ai Testa nela Tá, tá Vambora Quem que vai ser o meu ponente? Gui? Quebra o Jax? Ou amigo? Vem cá Ixi Você e eu? É longe Não, tá Vai Ai, três e um ponente Toma E aí Toma E aí Me pega aqui Tá ficando um foice Toma Toma Ai, o problema é que ela voa, mano Vai, Mico Vai, Pedro Como é que é? Tchau 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 Tchau